Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. De olho na reforma da Previdência, o governo quer alterar as regras para garantir que todos possam se aposentar com segurança no futuro. Mas para isso, as mudanças precisam ser feitas agora. É o que vamos ver na terceira e última reportagem especial sobre a reforma da Previdência. Quem não gostaria de se aposentar e pendurar as chuteiras? Essa vontade pode ser a de muitas pessoas. Não é o caso deste jornalista de 68 anos. Tenho ainda uma parcela de contribuição a dar com a minha experiência. Logicamente, eu acho que é uma experiência benéfica para a minha atividade e para a sociedade como um todo. Tem também aqueles que já poderiam ter se aposentado pelas regras atuais. É o caso deste analista ambiental do Ibama. Ele tem 37 anos de contribuição à Previdência, dois a mais do que é exigido pela lei. Pretendo ainda continuar trabalhando pelo menos até 2019, algo que eu estou estabelecendo. Eu me considero que eu tenho muito a contribuir ainda, né? A decisão de se aposentar pode ser tomada por aqueles que já preencheram os requisitos previstos na lei. Para estes, nada muda com a reforma da Previdência, que está no Congresso Nacional. Mas a proposta não altera apenas as regras para se aposentar. Estende as mudanças a outros dois benefícios. A pensão por morte e o benefício de prestação continuada. É uma forma de você garantir uma renda para aquelas pessoas do meio urbano que não tenham condições de gerar seu próprio rendimento. Então, é importante ter a construção determinou isso. E é importante fazer os ajustes para que não tenham privilégio em relação a outros aposentados. O BPC equivale a um salário mínimo. Tem direito pessoas com deficiência física ou mental permanente, além de idosos com 65 anos, que nunca contribuíram à Previdência. Está sendo proposta uma alteração no BPC, que é a idade, que se aumenta de 65 para 70 anos. Mas veja, existe um período de transição para isso. Então, não é que logo após a reforma a idade vai ser ampliada. Vai levar um período de 10 anos, de acordo com a nossa proposta, para transitar da idade atual para nova, que também já era a idade de 70 anos que existia quando o BPC foi criado. A partir da reforma, uma mesma pessoa não poderá receber pensão por morte e aposentadoria, mas terá o direito de escolher o de maior valor. Outra mudança é a regra de cálculo do benefício. Qual é a fórmula que se propõe? Se houver um dependente só, digamos, só um viúvo, recebe 60% do valor da aposentadoria da pessoa que faleceu. Se houver um viúvo e um filho, 70% e vai crescendo 10% para cada dependente que tiver. De modo que, por exemplo, se houver uma viúva com quatro filhos, aí sim reporia integralmente o valor da aposentadoria. A meta é que os benefícios sigam um padrão internacional. Esses benefícios não substituem a renda do trabalho. Um é um benefício seguro, que é a pensão, e o outro é um benefício assistencial, que não teve nenhuma contribuição para aquele regime. Então, o que a gente está fazendo? Adaptando esses dois benefícios às melhores práticas internacionais. No ano passado, o governo federal conseguiu reduzir as despesas de custeio, como na compra de passagens aéreas e aluguel de imóveis. Descontada a inflação do período, a economia foi de 2,6% no total de gastos. Em 2016, o governo federal gastou 34 bilhões e 900 milhões de reais com o custeio da máquina pública. Um bilhão e 600 milhões de reais a mais do que o registrado em 2015. Apesar desse aumento nos valores, na prática, houve uma diminuição nas despesas do governo. Quando se considera a inflação do período, a queda nos gastos públicos chegou a 2,6%. Os itens que mais contribuíram para essa redução foram as despesas com passagens, que tiveram uma queda de 20% real, as despesas de material de consumo, que tiveram uma redução de 7,2% real, em seguida, a alocação de imóveis com uma redução de 6% e as despesas de apoio que tiveram uma redução de 5,8% real. O que revela a continuidade do processo de esforço bastante grande do governo federal em conter essas despesas de funcionamento. A maior parte das despesas para manter a máquina pública funcionando foi para o custeio de serviços de apoio, que inclui contratações temporárias, locação de mão de obra e terceirizações e serviços de limpeza e conservação. Em seguida, vem as despesas com material de consumo e com comunicação e processamento de dados. Para economizar na conta de luz, o governo vai mudar a forma de comprar energia elétrica. Em vez de adquirir das concessionárias que oferecem o produto ao consumidor final, o governo vai comprar diretamente das geradoras de energia. O novo modelo deve resultar numa economia de 400 milhões de reais por ano e deve começar a valer a partir do segundo semestre deste ano para os órgãos que estão aqui em Brasília e em 2018 para o restante do país. Pelo porte e pelo volume que é consumido, o governo federal passará a adquirir energia através do mercado livre, ou seja, comprando diretamente das geradoras a energia e pagaremos para as distribuidoras locais apenas o custo de transmissão da energia. E o ministro da Saúde, Ricardo Barros, destacou hoje que já foram distribuídas 10 milhões de doses adicionais da vacina contra a febre amarela. Ele reafirmou que o governo trabalha para que o surto no estado de Minas Gerais seja totalmente controlado. Nós temos um bom estoque de vacinas, já distribuímos aproximadamente 10 milhões de doses de reforço, lembrando que a febre amarela está no nosso calendário normal de vacinação, ela está disponível em 19 estados para vacinação regular e essas doses que foram estabelecidas foram doses de reforço para bloquear o foco que está estabelecido na zona da mata de Minas Gerais e os municípios do entorno da zona da mata já estão com mais de 90% de cobertura, o que nos garante a expectativa de que, com este aumento de imunização, o número de notificações de febre amarela irão se reduzindo pouco a pouco até que nós possamos ter o assunto totalmente controlado. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.